Olá pessoal, vou dar um exemplo fictício assim simples, né? Pra gente ilustrar a gestão de riscos, né? Então imagina que eu estou criando um livro de elaboração e gestão de projetos, tá? Digamos que nesse livro aqui eu ia criar o texto e teria dois alunos colaboradores, né? Um que iria trabalhar aqui nos desenhos e outro que ia trabalhar aqui na revisão do texto. Bom, esse é exemplo de um projeto fictício, né? Na verdade esse livro aqui que eu fiz, eu fiz o livro inteiro, né? Mas digamos que eu fosse trabalhar com uma equipe ali de dois alunos ali me ajudando, né? Bom, o primeiro passo ali na gestão de riscos seria a identificação dos riscos. Digamos que eu estivesse desenvolvendo esse livro num software novo, né? Que eu não estivesse acostumado a usar. Por exemplo, Software Pages aqui da Apple, né? Falar, digamos que eu nunca usei esse software, eu usava sempre o Word e de repente eu mudei de software, né? Então, um risco técnico que eu poderia identificar aqui é não saber utilizar o software direito, né? Poderia me trazer algum probleminha na hora de criar o risco, né? Na hora de criar o livro, né? Bom, eu poderia pensar que uns riscos externos, né? Então, digamos que de repente a Unifesp chegou à conclusão que a disciplina gestão de projetos aqui deveria deixar, sim, de ser oferecida na Unifesp, né? Ah, legal, né? Então, isso aqui é um risco externo, é o meu projeto. Então, você vai e trabalha ali no risco, no livro, aí chega no final das contas, ah, não vai mais ser usado isso aqui, né? Ou então a própria Unifesp usasse, poderia ser extinta, de repente, num fator externo aqui, uma crise econômica terrível, né? Então, vamos extinguir a Unifesp e, consequentemente, ia ser extinta essa disciplina, né? E o livro não poderia ser usado, né? Ou então, imagina que uns recursos aqui organizacionais, né? Ou seja, esses dois alunos aí que se prontificaram a trabalhar comigo, tal, nas figuras e na revisão, de repente, eles migraram, podem migrar aqui para a universidade estrangeira ou para outra universidade, saindo da Unifesp, né? Alguma coisa assim. E um risco aqui em relação ao gerenciamento do projeto, estimativas errôneas. De repente, o número de horas que eu estimei, o número de semanas para fazer cada um dos capítulos, no livro, na prática, ia tomar mais tempo do que isso, né? Bom, eu estou dando exemplo assim, bobinho, né? Mas nesse exemplo bobinho, a gente está usando o que? Aquela estrutura, aquele WBS de riscos, né? Então, se você for ver, eu estou vendo aqui para o risco técnico aqui, eu identifiquei um risco, né? Para o risco externo, identifiquei um ou mais riscos, né? Então, eu usei aquele WBS de riscos para nortear a identificação dos riscos, né? Bom, muito bem. Uma vez que eu fiz a identificação dos riscos, né? Então, deixa eu só pegar aqui na galeta... Isso, pronto. Uma vez que eu fiz a identificação dos riscos, né? Lembra, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer aqui uma análise, né? Eu vou ter que olhar, eu vou ter que criar a minha matriz de risco baseado aqui, né? Identificando a identificação da severidade de cada risco, né? Então, lembra disso aqui, né? Dessa matriz aqui que eu tinha para cada risco, eu tinha que analisar a probabilidade de ocorrência e o grau de impacto. Então, eu estou listando aqui os riscos... Deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor, né? Então, eu estou listando aqui os riscos, aqueles riscos técnicos, né? Aqueles riscos que eu tinha identificado organizacionais por aí fora. E para cada um desses riscos aqui, eu estou vendo qual é a probabilidade de ocorrência e qual o impacto, né? Então, vamos pegar aqui uns exemplos, né? Então, digamos... Olha, não saber usar o software page, né? Qual a consequência do risco? Bom, eu não consegui gerar o texto para o meu livro, né? Bom, qual a probabilidade de ocorrência? Bom, alta, porque eu nunca mexi com esse software, né? E qual o impacto? Alto, né? Então, eu venho aqui na minha severidade. Esse é um risco aqui extremo para o meu projeto, né? Consequentemente, aqui a minha resposta do meu risco aqui... O risco extremo e a resposta vai ser evitar. Qual a ação que eu vou tomar para evitar esse risco? Bom, eu vou estudar esse software aqui. Pages, digamos que eu vou reservar a primeira semana do meu projeto ali. Só para estudar exaustivamente esse software aqui, para esse software não vir impactar na criação, né? Ou não o software, mas a falta de conhecimento no uso do software vir impactar, né? Então, exemplo aqui para o primeiro risco, né? Agora, por exemplo, né? Assim, digamos que a gente tem aqui, no caso dos alunos que vão trabalhar aqui no meu projeto, né? Digamos que eles possam ir embora aqui em relação... sair da Unifesp, né? Aí o que aconteceria? Qual seria a consequência? Bom, aí o meu livro não teria ilustrações, né? E a revisão não seria uma boa revisão. Ou seja, ou eu teria que ilustrar esse livro, ou o livro ia ter uma pior qualidade, né? Porque ele ia contar, né? Bom, assim, a probabilidade deles irem embora da Unifesp, digamos que fosse baixa, né? Eu fiz uma análise assim e falei, olha, acho que é baixa, acho que eles vão continuar esse semestre. Estão matriculados, coisa e tal, né? O impacto que vai ter no livro aqui... Ah, vai ser um impacto, assim, médio, né? Então eu poderia pensar assim, olha, né? Eu tenho uma probabilidade baixa de ocorrência, né? Ah, eu tenho impacto médio, né? Pro dado de ocorrência, impacto médio... Ah, digamos que eu resolvia aceitar esse risco aqui. Falei, vou correr esse risco aqui. Se os alunos realmente forem embora, né? O livro talvez tenha... Os desenhos não tenham ilustrações. E talvez a revisão aqui não seja tão boa, né? Enfim, eu não tomo aqui nenhuma medida em relação a esse risco. Muito bem, eu poderia aqui continuar para cada um desses riscos identificados fazendo novamente a mesma coisa, né? Então eu ia ver a probabilidade de ocorrência, o impacto, eu ia ver a severidade do risco, né? Ia tomar as ações. Então eu espero aqui que com esse pequeno exemplo aqui tenha ficado um pouquinho mais claro, né? como é que a gente faz essa... como é que a gente toma a sessão na prática, né? Então como é que a gente faz a mitigação do risco aqui na prática, né? Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.